Olá, Espírito Santo! Chegou a hora mais gostosa do dia. Sabor a bordo, seu passeio semanal pelos mais deliciosos sabores, está começando. E o programa de hoje está de fato imperdível. Vocês vão ver comigo tudo o que aconteceu na Feira Mistura, a maior feira de gastronomia da América Latina. Essa feira é de fato impressionante. São mais de 300 mil pessoas participando de um evento gastronômico que de fato celebra a boa gastronomia peruana. E fechando o programa de hoje, uma receita tradicional da culinária capixaba, uma mariscadinha. Bom, então papel e caneta na mão que o Sabor a Bordo de hoje de fato está mais do que especial e você não pode perder. Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, o Sabor a Bordo já está no ar e o programa de hoje está de fato imperdível. Você vai passear comigo pela cidade de Lima, no Peru, e conhecer a Feira Mistura, a maior feira de gastronomia da América Latina e apreciar a boa culinária peruana. Acompanhe! Entre os dias 9 e 18 de setembro, aconteceu a Feira Mistura realizada na cidade de Lima, no Peru. Esta feira, que este ano está na sua quarta edição, já é considerada a maior feira de gastronomia da América Latina. Mistura uma grande festa da culinária peruana e atrai milhares de pessoas do mundo inteiro. Entre elas, chefes de cozinha, estudantes de gastronomia, gourmets e a imprensa especializada. Na feira, a gente pode encontrar os tradicionais produtos e pratos peruanos, como os diversos tipos de batatas, milhos, pimentas, além dos ceviches, causas e os variados pratos com influência chinesa, japonesa e espanhola. Música Rubén Sara Y al cuero que devalou Música Si supieras, mi amor, como te quiero yo, mi corazón, solo suspira por ti. Eres como una flor delicada, mi amor, tus besos son dulces, tan dulces como miel. Extraño tus caricias, tus besos, tu calor, mi bella princesita, eres todo para mí. Es el amor, el amor que yo siento por ti. Estranho tus caricias, tus besos, tu calor, mi bella princesita, eres todo para mí. Es el amor, el amor que yo siento por ti. Tu me amas, yo te amo, y soy muy feliz. Música Eu estou aqui em Lima, no Peru, para mostrar para vocês aí do Brasil a Feira Mistura, a maior feira de gastronomia da América Latina. Música Na Feira Mistura encontramos uma amostra de toda a gastronomia peruana. E dentro da feira existe o espaço denominado Gran Mercado. Aqui podemos ver os diversos tipos de produtos dessa região e ter um contato direto com os produtores. Música Uma das receitas mais populares aqui no Peru são os tamales, que no Brasil nós chamamos de pamonhas. Aqui são preparados com uma variedade enorme de recheios, muito mais salgadas do que doce. No Brasil, normalmente, em especial aí no Espírito Santo, a gente consome mais doces do que salgadas. Bom, vou provar isso aqui, que não é feita com milho, é feito com esse tubérculo aqui chamado oca. Bom, vamos ver se o sabor é interessante. Música Uma delícia! Já chegou, já chegou, a alegria de carnaval. Já chegou, já chegou, a alegria de carnaval. Sem dúvida, a culinária peruana é conhecida pelo uso das pimentas, e os peruanos são especialistas no assunto. Dentro de tantos restaurantes aqui presentes nesta feira, a gente tem um pintito que faz uma cozinha típica da selva. Ele vai falar um pouquinho sobre as pimentas que ele utiliza aqui nas preparações culinárias. Fala um pouquinho, mano. Este é o ají dulce, que não pica, mas tem um sabor a pimenta e usam bastante na selva para adereçar coisas como o tacu-taku e também a sopa inchicapi de gallina. Também temos aqui a nossa empanada, que também adereçam na parte de dentro com a cecina para dar um sabor como de ají, mas sem o picante. Tem alguns muito picantes. Sim, esses são ají charapita, que são bem aromáticos e pican bastante, mas também tem bastante sabor. Então, o que fazem é, quando tem uma preparação grande, usam um ou dois, e dá bastante sabor e pica um pouquinho. Bom, o programa vai dar uma paradinha, mas daqui a pouquinho o Sabor a Bola está de volta. Antes disso, uma dica especial da minha amiga Lilia G. Animal, mano. Pois é, Alessandro, cá estou eu no seu programa de novo para falar com esse público que gosta de comer bem, né? Pois é, mas o inverno passou, comeu demais. Peso acima, né? Mas eu tenho a solução para você. Ultralip. Ultralip é um termogênico 100% natural, acelerador de metabolismo. Você vai emagrecer com saúde, eliminar gorduras localizadas. O que você ganhou no inverno? Manda embora na primavera para você chegar no verão numa boa. E olha, estamos com promoção de primavera, especialmente para você que está assistindo o Sabor a Borda. Você vai comprar dois Ultralip com 40% de desconto. Vai receber mais dois na sua casa. Então são quatro. Deixa eu te dar uma dica. Junta o vizinho, a cunhada, a sogra. Junta, compra dois com 40% de desconto e recebe mais dois. Recebe quatro em casa com check-in para o dia 15 de dezembro ou em três vezes no cartão. Vai pagar feliz da vida que já estará magro e magra. É fácil, fácil tomar Ultralip. Em duas colheres em jejum, seu metabolismo vai ficar acelerado, você vai perder peso, vai ganhar saúde, vai ficar feliz com o Ultralip, que é tecnologia. Tecnologia não é milagre, não. É tecnologia mesmo. Mas você tem que ligar agora em 4062-9001. Diz que você está assistindo o Sabor a Borda, que você quer seu desconto, que você quer emagrecer. Sabor a Borda, tá? 4062-9001. Emagreça com saúde. Não é isso, Alessandro? Olá, pessoal. O Sabor a Borda já está de volta e você continua a conhecer um pouco mais sobre a Feira Mistura, realizada na cidade de Lima, no Peru. Acompanhe. Continuando o nosso passeio pela Feira Mistura, aqui em Lima, no Peru, podemos constatar que o povo peruano é de fato muito orgulhoso da sua gastronomia e também hospitaleiro. No palco principal do evento, fomos até homenageados pelos músicos locais. Na, 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 na,ใ Las palmas para Brasil! Vem, Anas Palmas para Brasil! Eles vieram, diretamente, do programa Sabor a Borda do canal SBT. Claro que um consumo tão grande de alimentos em uma feira como essa gera muito lixo, mas aqui o consumo com certeza é muito consciente. Aqui tem essas meninas que vão orientando a forma de colocar o lixo, em que local é o local adequado para realizar essa reciclagem de todo o lixo que é produzido aqui na feira. Eu como já coloquei no local adequado, estou recebendo aqui o meu adesivo de consumidor consciente. Isso é muito legal. Esta feira tem espaço para todos, desde os restaurantes mais famosos, como os do chefe Gaston Acúrio, como também para as cozinhas regionais e populares. Um dos petiscos mais comuns nas ruas de Lima são os anticúrteos, que na verdade se assemelham aos churrasquinhos feitos no Brasil. O que faz mais sucesso, sem dúvida, é o de coração bovino. A chefe Grimaneza é uma especialista no assunto. Os peruanos cozinam muito bem e os chefes também são bons. Uma das preparações culinárias mais interessantes aqui do Peru é a pachamanca. Ele vai explicar para a gente um pouquinho como é que é o processo. Você pode falar como é o processo de pachamanca? Sim, a carne de chancho, a carne de pollo e outros tipos de carne se maceram de um dia para o outro. Se maceram em um concentrado de condimentos, um ajo das comunidades altoandinas, com hierbas aromáticas, a olla da pachamanca, aproximadamente uma hora. Estas pedras são especiales, são pedras volcânicas, que aguardam altas temperaturas de calor. Então, ao cabo de uma hora, aproximadamente, se retiram uma parrinha. Se retiram uma parrinha e na base se colocam umas quantas pedras, como se fosse um biscoço, 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 você põe umas pachamanca, e, em cima, você põe carne, carne de res, de cerdo, de pollo, e, misturado com pedras. E, depois, na parte superior, você põe as batatas do camote, e, depois, tapas com umas hojas anchas de banano, para que não possa escapar. As folhas de banano cobram no final. E, depois, tapas com umas mantas, para, depois, echar, echar, echarle a terra. Isso com a finalidade de não, para que não tenha contato a terra com os alimentos. Fazer esta pachamanca, se faz um ritual, em agradecimento à Madre Terra, e, este, por todo o carinho que se nos brinda, alimentos, não, e o lugar onde estamos. Eu estou aqui com o Javier, que faz um preparo bem interessante, um assado diferente. Javier, como te faz as carnes aqui, no cilindro de Javier? Buenas, nós preparamos as carnes em cilindros, preparamos pollo e tira de cerdo, a parte do costillar de cerdo, a costilla do cerdo. O preparado ao cilindro, como vamos ver agora, é um cilindro vertical, um cilindro parado, e onde as carnes vão colgadas. E, digamos, a energia, o calor, o produz o carbono, e uma leña especial que usamos, que vem do norte do Perú. Ok, aqui as carnes, como te dizia, vão colgadas, as carnes vão com uns ganchos, e vão colgadas desta maneira. Agora, toca provar. Toca provar. Agora é só provar, porque a carne já está pronta, e claro, não vou deixar. Delicioso. Muito rico. Parabéns. Ah, muito bem. Obrigado, muito obrigado. Esse é o nosso sabor. Vindo aqui no Perú, com certeza, tem que provar esta delícia, que é a carne preparada no cilindro. Sara, e o frio que devaluou. Bom, vou provar aqui esta carne preparada neste forno, com tanto carinho, e também com tanto tempo de preparo. Um sabor muito suave. A carne tem uma textura muito macia, muito saborosa, de fato, uma preparação muito inteligente, e também muito saborosa. Outra forma de preparo, muito interessante aqui do Peru, é essa forma de assados, né? Eles colocam a carne, e também alguns legumes, envolvem com papel, e também, claro, com os panos típicos aqui da região. Depois disso, são colocados no forno, e aí passa por um longo tempo de preparo, onde a carne vai, de fato, ficar numa textura muito macia, e também muito saborosa. Eu já provei, e vou provar mais. Além disso, acontece por aqui, palestras com os principais chefes de gastronomia do mundo todo. Caliente, para bailar, para gostar. Dems on Record! Estou com a chefe Flávia Quareza, participando aqui da Feira Mistura, uma feira que realmente é um espetáculo, né Flávia? Olha, eu estou encantada, eu acho que é mistura de emoções e de sabores, ver a palestra do Gaston Acuri, eu acho que faz a gente ser mais cozinheira ainda, sabe? Dá uma injeção de gás, de que a gente tem muita coisa para fazer no Brasil, e que esse menino aí seja um grande inspirador dessa revolução que está para acontecer na América do Sul, e que o Brasil é destino certo. Participando dessa feira, a gente pôde observar que aqui as pessoas têm muito orgulho de ser cozinheiros, de trabalhar com a cozinha, né? Eles têm orgulho de ser cozinheiros, e é um país que tem um orgulho da sua comida também. Não só os cozinheiros, a população em geral tem um orgulho nacional de ser peruano por causa da comida peruana. Acho que a gastronomia está quase como o futebol no Brasil, né? Mais ou menos isso, eles costumam dizer que no futebol eles são sempre os últimos, em alguma coisa eles têm que estar em primeiro, e aí, no caso, é a comida. O Peru, tradicionalmente, tem uma cozinha maravilhosa, mas há uns anos, de uns anos para cá, é que realmente existe esse boom, existe essa valorização, muitos chefes muito bons, muitos restaurantes, restaurantes em outras cidades do mundo também, você tem em Paris, tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, tem em Tóquio, tem para tudo quanto é lado. Então, a turma vem aqui, você pode ver que a maioria dos participantes, a maioria dos visitantes, são peruanos. E é a gente que está valorizando a cozinha, e isso aqui é muito bom. A Feira Mistura é uma grande festa da culinária peruana, onde as pessoas têm a oportunidade de provar um pouco mais da sua gastronomia, e apresentá-la para todo mundo. Foi um momento inesquecível para mim, e para todos os brasileiros que estiveram presentes no evento. Um saludo muito grande para o país mais grande do Brasil. Agora estamos totalmente contentas de ter assistido a esta Feira Internacional Mistura. Realmente me sinto muito emocionada. Bom, de fato é impressionante participar de uma feira gastronômica como essa, são mais de 300 mil pessoas celebrando a boa culinária peruana, e com muito amor, com muito orgulho, de mostrar aquilo que é a cultura dessa região. Bom, com certeza ano que vem eu vou estar de volta. Só bora volta para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tem muito mais programa, dá só uma olhadinha na receita. É isso aí, um minutinho e voltamos já. Música Música Da plantação até a mesa, nós que colhem um a um, preservando a pureza, e da cor a sua comida, creme é temperos, mais sabor em sua vida. Música Música Olá pessoal, você aí de casa, é um prazer mais uma vez estar aqui no Sabor a Bordo, e eu vou preparar hoje uma mariscadinha, um prato muito fácil de preparar. Anote aí os ingredientes. Para essa receita nós vamos utilizar 200 gramas de siri desfiado e catado, 150 gramas de camarão descascados, e 150 gramas de filé de peixe, 2 tomadas, 2 cebolas, 2 dentes de alho, 3 ovos, coentro, cebolinha, sal, azeite, e colorau premier. Para iniciar nossa receita, vamos ralar os 2 dentes de alho. Agora vamos reservar. Em seguida, vamos fazer a mesma coisa com a cebola. Música Se você não tiver um ralador, você pode cortar, bem pequenininho, o efeito vai ser o mesmo. Bom, a cebola já ralada, nós vamos primeiramente descascar esse tomate. Música Minha dica é essa aí, você pode descascar o seu tomate, seu molho ficar bem encorpadinho, apresentar melhor o prato. Bom, o tomate já sem pele, a gente vai patear. Música É bom você utilizar o tomate bem maduro, para você não trazer muita acidez para o seu molho. O tomate cortado, nós vamos também fazer a mesma coisa que fizemos com a cebola e com o alho. Vamos reservar. Música Vamos reservar o tomate. E agora vamos cortar o coentro. Música Bom, uma vez cortado o coentro, vamos fazer a mesma coisa com a cebolinha, tá? Música Agora eu vou cortar o filé. Esse filé é um filé de merluza. É um peixe super fácil de você encontrar em qualquer supermercado. Muito bom de trabalhar. E é um peixe muito fácil de você conseguir. Tem em qualquer supermercado. E um preço excelente também. Então eu vou cortar em cubos. A gente vai acertando mais ou menos o corte, seja do mesmo tamanho, para ter o mesmo tempo de cozimento. Bom, o peixe já cortado, a gente vai acrescentar um pouquinho de sal e azeite. Bom, é isso aí. Até agora a gente fez o pré-preparo do prato e agora a gente vai realmente iniciar a receita. Começamos com azeite. A panela previamente já quente, né? Música Agora vamos adicionar o colorau premier. Bom, botamos o azeite, o colorau premier. Inclusive, queria mandar um abraço para o Sérgio da premier, que é um parceiro nosso de todos os eventos, está aí sempre com a gente. Em seguida, vamos acrescentar a cebola. Música E já vamos acrescentar o alho. Música Agora vamos acrescentar o tomate. Você nota que já está bem caramelizado a cebola. Acrescentamos agora o tomate. Você vê que o tomate agora, sem pele, ele vai virar um creme aqui, que esse tomate vai dissolver completamente no cozimento desse prato. Música Cebolinha verde. Agora um pouquinho de coentro também na base, para encorpar, para dar um sabor. Música Agora a gente vai acrescentar a estrela do prato, que é o siri, é o siri desfriado. Música Agora vamos acrescentar o camarão. Camarão sete barba, descascado. Música E por último, a gente vai botar o filé de peixe. O filé já tem um pouquinho de sal, a gosto, azeite, e entra por último, porque ele cozinha mais rápido do que todo o marisco que está aqui. Música A gente agora vai bater os ovos, para a gente bater só a clara. Música A gema dá um toque amarelinho. Agora nós vamos cobrir com essa clara e neve. Música Agora vou tampar aqui, com essa frigideira aqui, só para dar uma cozida no clara e neve que eu botei por cima, para o ovo não ficar cru. Música É isso aí, nosso prato está pronto. Espero que vocês tenham gostado. É um prato praticamente, assim, fácil de fazer, não é uma coisa tão difícil. E agora é só degustar. Eu queria oferecer esse prato ao meu amigo Marcelo Boim, que fizemos faculdade junto, e não vejo há um longo tempo. Um grande abraço, Marcelo. Até mais. Música Bom, o prato ficou pronto. É de fato uma receita muito fácil de ser elaborada, né Gil? Isso também é muito saborosa. Com certeza o pessoal de casa vai provar e vai experimentar que realmente é uma delícia. Bom, lembrando que esse prato aqui e tantos outros pratos preparados com frutos do mar, você vai poder ver no Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece em que data, Gilson? O festival acontece de 12 a 15 de outubro no Balneário de Liri, Anchieta. Um grande abraço. Semana que vem tem muito mais Sabor a Bordo. Saudações Gastronômicas. Música 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 Música